Diretor Lalei Nogbaimahoto, que esteu na equipa Comissão Anticorrupção, Hamutuco Polícia Trânsito, que lhe passa a revista para carreter Estado e Estrada Público. Diretor Labe, Christopher Henry Samson Haktuer, Instituição Anticorrupção, que agora lhe faz função de investigação. Na atividade de Hamutuco PNT, que lhe faz o checkpoint para transporte Estado e Estrada Público, no CAC, que tem função de investigação, tem que reta na autorização do comissário. CAC, soubele tur iha, canto, halo, serviço administração. Tamba CAC, soubele halo serviço, wanheira iha, comissário. Comissário Macafor de Espaixo, comissário Macdehan Halidane, Halidane. Enquando, comissário la iha, CAC, bussik neha nasanaba, neha tenki, tu, neha la bela halobuatruma. Se enquanto, cá, halo serviço de investigação, halo bolo ima, halo halo atividade, e participa de iha atividade iha liu. O Ministério do Sérgio nem matou bolo, abuso do poder. Instrução Estado-Ida, neve, nem nem a voz, marca comissário. Enquanto o comissário nela iha, neha tenki, ha comatek iha pato. Diretor-Geral Prevenção Anticorrupção, Rosário Saldanha de Araújo, confirma, a atividade CAC da prevenção continua onde evita o reprejuízo do Estado. Serviço de instrução, beleza coelhado, não é? Lá vem, beleza coelhado, não é? Mas é para o serviço de prevenção, não é? O assunto, o serviço de prevenção, não é? É para o ensame, halo, averiguação, halo, assegura o transporte do Estado, seja nada, é para o uso livre. O serviço de prevenção é uma vez mais simples. O sistema de prevenção é um lugar, a gente não vem de verdade. A gente tem que obrevivir a este momento, a gente tem que compreender e respeitar o Estado, a gente tem que abrir a essa vez, a gente tem que usar o Estado. A gente tem que ir para o controle da Estado, o assunto de investigação é uma vez mais fácil, a gente, a gente tem que, no comenzar, vamos lá o convenio. Quando o momento, quando está em vacío, o comissário está em transferência, o serviço de investigação é um lugar, não é assim. O serviço de BK, Calao, sensibiliza a lei de prevenção e combate à corrupção para estudantes e entidades estaduais para prevenir a prática de corrupção. E no fim de semana, equipa conjunta, composto patrimônio-estado, Direção Nacional de Transporte Terrestre, Comissão Função Pública, Comissão Anticorrupção, inclui Polícia Trânsito Nacional no trânsito município dele. Calao passar a vista para o transporte-estado, deve calar circulação e fim de semana sem carta autorização. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.